A Vida do Pescador E há uma vida amargurada Que é de noite e que é de dia E há uma vida amargurada Que é de noite e que é de dia As ondas do mar são brancas As ondas do mar são brancas No meio são amarelas E as ondas do mar são brancas No meio são amarelas Coitadinho de quem nasce Para morrer no meio delas Coitadinho de quem nasce Meu amor é pescador Meu amor é pescador Andar nas ondas do mar Meu amor é pescador Andar nas ondas do mar Sou vareira, sou vareira Sou vareira, sou do mar Sou vareira, sou vareira Sou vareira, sou vareira Amém.